Legendas por TIAGO ANDERSON 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 com vocês era o Nerf da Baal. O Nerf da Baal vai sair, já saiu no 360, não sei se ainda saiu na nova geração, mas na geração passada já saiu. A Baal, ela foi, pelo que minhas fontes confiáveis dizem, a Baal, minhas fontes confiáveis, what the fuck, cara. Pelo que minhas fontes dizem, a Baal foi completamente destruída, eu não tenho certeza, tá, não tô afirmando nada, mas me falaram que a Baal foi completamente destruída, que o recoil dela tá absurdamente alto, que tá, sei lá, impossível de jogar e matar com ela, que a HBR agora é a melhor arma, não sei. E a arma laser foi bufada, porque a arma laser agora tá muito irritante, eu não sei se é verdade, não sei qual que tá a situação atual, mas eu quero ver. Eu vou aproveitar e jogar de Baal, se já não sair o Pet, é claro, se sair o Pet eu vou tentar pegar um Dene com a Baal nerfada, mas vamos ver. Mas minha opinião sobre tudo isso é que não tinha que nerfar a Baal tanto quanto nerfou, na minha opinião tinha que bufar as SMGs, porque o maior problema tá que as SMGs elas tão sofrendo demais na mão contra as ARs, porque todos os mapas tem como serem jogados de SMGs. Só que o foda é que as SMGs não tão tão fortes pra tu jogar de SMG tranquilo. Então, o grande problema eu acho que é que tinha que bufar as SMGs, sei lá, dar um nerfzinho na Baal assim de nada, porque um cara de SMG consegue ir perdendo frente a frente pra uma Baal, isso é uma coisa muito injusta, porque frente a frente sempre tem que comer SMG. Claro que movimentação e tudo mais sempre é um fator, né, pra se jogar de SMG, tu tem que tomar uma movimentação muito boa. E é por isso que eu tô tentando jogar de Shotgun bastante pra eu conseguir melhorar a minha movimentação. E uma coisa que eu recomendo a todo mundo, se vocês querem melhorar a sua movimentação, joga de Shotgun, joga de SMG, vê se vocês conseguem ficar positivo, pegar uma streak da hora. Se vocês conseguirem pegar uma streak da hora de SMG e tudo mais, é porque a movimentação de vocês tá boa. Eu tenho até um DNA Fail de SMG da KF5 Elite, eu não me lembro qual é, acho que era... É que aumenta o range, a KF5 Elite que aumenta o range. Eu peguei uma streak muito da hora, só que eu morri, porque a minha movimentação não foi tão boa. Devia ter sido melhor, é claro, não sei se tinha tempo no TDM também, mas dava pra ter sido melhor, só que eu tô melhorando a minha movimentação e muito, vocês podem ver, pelo número de DNAs que eu tô... que eu já peguei, né. Claro que os lobbies não tavam tão difíceis, assim, porque eu tava na minha conta secundária, e na minha primária eu não consigo jogar nela. Eu só caio contra gringo ou contra, tipo, jogador de competitivo e é uma coisa que fica chata, porque às vezes eu tô indo pra gameplay, tô indo atrás de, sei lá, tô querendo jogar só de sniper, como eu já tentei na segunda conta. Mas é, é, mais ou menos isso. E eu queria perguntar a opinião de vocês sobre os buffs e nerfs que saíram agora, se vocês acham que tinha mesmo que destruir a ball completamente, ou se vocês concordam na minha opinião e tinha que realmente buffar as SMGs e dar um nerfzinho na ball, não sei o que que eles vão fazer. Na minha opinião, eu ainda quero que deem uma buffada nas SMGs. Vamos ver como é que vai ficar, né. Mas é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. É, eu vou ficando por aqui, vou pegar o DNA, se eu não me engano, já já, o foda que geral tinha saído da sala, dava pro DNA ter sido muito mais rápido. Mas é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Dennis, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de fundo. É, deixem o seu like, um comentário. A meta desse vídeo é passar dos 500 likes. Será que a gente passa dos 500 likes? Tomara. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.